E a Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do FGTS para as pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O banco afirma que está auxiliando as prefeituras para que o processo de liberação dos valores do saque calamidade seja iniciado. A Caixa também disse que vai enviar técnicos para as regiões afetadas para auxiliar as prefeituras a tomar as previdências que possam ajudar a população. Para comentar sobre este assunto e sobre outros de economia, eu chamo o programa colunista do UOL, Felipe Salto. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Essa liberação do FGTS é até esperada, né? Toda vez que há uma calamidade, uma catástrofe desse porte, o governo acaba liberando para os moradores da região. Boa tarde, Sakamoto. Prazer estar aqui com você, com os telespectadores e ouvintes aí do UOL News. E, de fato, como você já colocou bem, o que é o FGTS? Esses recursos, eles representam, se a gente puder falar no economismo, uma espécie de poupança forçada que os trabalhadores acabam sendo obrigados a fazer. Tem uma espécie de subremuneração, mas o fato é que você tem esse montante de recursos que estão lá guardados, que têm algumas finalidades, né? Como todos sabemos, você pode usar para o financiamento habitacional, tem também a questão de servir como funding para investimentos, de infraestrutura e outras discussões como essas. Quando acontece o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Nós estamos falando de uma tragédia, de uma calamidade, de um risco enorme que está se passando por lá. Então, também é uma possibilidade você permitir que o uso desses recursos que estão ali, entre aspas, parados, né? Possa servir para guarnecer as famílias, as pessoas, nesse momento, certamente, de dificuldades que elas estão passando. Obrigado. Obrigado.